Fala galerinha, assistindo mais um vídeo aqui galera de P.E.L.F.I.T.A.D. Tô jogando aqui com o meu alossauro, eu já tô adulto galera, como vocês podem ver aí, entendeu que a gente tá arrumando aqui com um alossauro, tô mandando por aqui. Eu vou ali na frente galera, tem uma carcaça ali na frente. Negócio branco ali em cima galera, acho que é uma pedra. O meu alossauro aqui galera, já tá adulto já. Bonitão aqui galera. Bonito! Vamos subindo aqui. Eu vou ali que tem uma carcaça bem aqui na frente galera. Já dá pra ver ali ó. Eu não vou fazer missão galera, até porque eu já tô adulto. Eu não vou fazer não. Aqui só. Dá uma andada aí pelo mapa, pra ver que a gente arruma. Acho que eu vou ali embaixo galera, na... Acho que eu vou ali embaixo ali na... Aquela parte verde ali... Tem um bicho ali ó. Tem um bicho ali ó. É um bicho de noção. Tem um bicho ali. Tem um bicho ali na frente. Tem um bicho ali no meio. hehehe boi cara por exemplo vou atacar ele acho que esse bicho é mais forte que eu uma porra da série me mata acho que uma porra dele me mata galera ele vai ficar saindo a pedra girando galera deixa esse bicho pra lá cagão sem exceção deixa esse bicho pra lá galera que ele vai ficar só girando aí na pele se eu for atacar eu vou tomar uma porrada e ele vai quebrar minha perna e aí já era né já era meu aloçóreo aqui eu não tô com fome galera então tá de boa eu vou me ligar lá pra baixo galera pro laguinho ali da área verde tem um laguinho lá embaixo já que o o mapa atualizou o mapa atualizou deixa eu ver se não tá vindo atrás o mapa atualizou galera aí dá pra a gente ir pra lá agora e eu vou migrar pra lá com o aloçóreo aqui eu acho que vai ter alguns dinossauros galera aqui em cima sim galera eu esqueci de dizer o nome aqui do meu aloçóreo o nome dele é jurassica galera eu vou ter o nome dele de jurassica e aí foi o meu primeiro dinossauros quando chegou os quando atualizou a atualização dos filhotes galera quando ele chegou eu vou subir por aqui porque se eu subir por ali pela frente vai que tem algum um zerbeiro por lá eles vão querer me atacar aí galera ó quando ele chegou aí quando foi atualizando a atualização dos filhotes aí ele foi o meu primeiro dinossauro que eu que eu sei ele cresci ele aí eu botei o nome dele de jurassica galera vamo lá vamo lá quanto tá tranquilo galera não achei ninguém além daquele aquele dinossauro branco lá que eu não decorei o nome dele ainda não sei já o que vem de novo amarde é uma pedra é uma pedra eu acho é uma pedra que é para outras e agora é é vamos lá migrar para lá será que vai ter algum dinossauro lá galera e aqui tá parado tem um esbívoro por aqui galera tem 60 plays jogando eu tô aqui galera tô no servidor o servidor principal do jogo não tô na comunidade não tô jogando aqui no servidor principal aqui com alossauro mas vamos lá olhar aqui para os lados o salossauro aqui parece que a espécie dele galera é frágil isso é um negócio assim parece que é frágil a espécie aqui dessa salossauro e é o balanceado é um lado aqui ó eu vou ter você uma água Vamos ver o que eu vou fazer, já está quase chegando, já galera aqui na frente. e olha aqui por outro lado e eu quero botar essa câmera aqui que dá zoom é ruim demais e aí deu zoom já deu um zoom da hora e quando a pessoa quando a pessoa for brigar aí sem querer dar zoom pode crer só focaçar ela é boa que dá zoom que dá para acertar melhor mas quando a pessoa tiver nessa câmera aqui que focar saúde nossa vela em coisa nos montes ou bate na pedra quando estiver na frente e falece e a chuva não para do ano a chuva não para é que não vai achar o dinossauro mais eu acho que não vai achar o dinossauro não galera ali atrás não tem eu acho que você não vai ter e vamos arrumar estou de noite agora não eu vou aproveitar galera e vou comer logo né é que vai que não tem nenhum dinossauro é melhor a gente deixar ali não é mas não desceu muito ali mas vamos comer logo aqui não vai deixar completo cheio logo vai que não tem essa câmera e vamos lá é que tem baixo galera que eu vou ficar eu vou ficar por aqui mesmo estou chegando já o nosso alostauro e vou ficar morando por aqui por aqui eu não vou nem morrer de fome nem de selha e aí é que por aqui é de boa por aqui eu não tenho ninguém aqui não galera que eu não estou vendo não está de noite não não é que ele está chegando na lago não é um lago grande não é um lago grande não é um lago grande E aí 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 Mas eu cheguei aqui e não queria chegar Vou tentar passar para o outro lado Agora que a gente fez é saco aqui embaixo Eu não sei agora, eu cheguei aqui Bom galera, esse foi o vídeo aí, jogando de Alassauro Se vocês gostaram do vídeo aí Deixa o like aí Comenta aí, compartilha o vídeo se vocês gostaram Com o vídeo parado aí só Jogando aí com Alassauro, só chegando ao objetivo aqui Que eu queria vir para cá, né Porque atualizou o jogo aí E aí eu... Essa parte aqui quando... Quando o jogo não... Quando o mapa era todo desbloqueado Eu queria... Eu ficava aqui muito Aí eu queria vir para cá logo Essa é isso, se vocês gostaram do vídeo aí Deixa o like, valeu, falou e... Tchau Tchau